Música Bom dia galera, beleza? Vamos que vamos É galera aqui tem um restaurante Os caminhoneiros gostam de preparar por isso aqui O restaurante aqui Perto de A entrada aqui de Prédio Prédio grande né Aí foi a cama aí Prédio grande Canuto e Juazeiro Tudo pela frente aí Olha esse vercão passando Embalsado aqui Ah tá aqui é prédio grande galera Aí Liga aí Nós passava por dentro A gente ia ver o vídeo Olha lá A torre lá Agora fizeram a pista por fora Que é o certo É o correto Aí depois vem águas Brancas né Tudo povoado ali Depois vem águas Brancas Senão não vou parar Pra comprar um mineralzinho Hein galera Então passada parei Comprei logo um fardo Botei na geladeira Só que os caminhos aqui O pedra de 10 não tem Vou pegar uma pra ir Molhando a garganta Sim Pois é galera Nós vamos aí Tocando o barco Aqui no B 310 Automatizado né Automatizado É Nós vamos que vamos Tá no bambu Pagem mesmo Aí foi que tinha a buraqueira aí Consertado Vai demorar um pouco agora Lacinha porque Os bitrem como eu falei Não tá passando né Do minério Parou né Vai destruir as nossas pistas Baiana daqui Da Bahia E Sergipe também Porque ali é Oitenta tonelada Meu irmão Oitenta quilômetros por hora Certo do buraco Certo do buraco Carregando o minério Acabou com a estrada Com as nossas estradas aqui Aquela presa do Canadá É E E E E E Muito bom Ronti por aí galera Tchau, tchau. É galera, muita residência, as margens da BR-235 aqui, muito bem habitado, mais forvoada aí, mas passava tudo dentro deles aí galera, só não tinha pista de rolamento aqui. Mas agora tá show de bola galera. Pois é galera, essas ladinhas do interclima. Estamos chegando aí no povoado Águas Brancas. Quero mandar um forte abraço para toda a galera aqui. E Águas Brancas. Mostrando aqui o arlado. O quadro aí. Não tem qualificado aqui a nossa galera. Amastando aqui, tem uns pés de arco aqui. Queba-mola também tem né galera. É assim mesmo. Por aí se vai. Pois é galera. Estamos aqui na quadra bonita ali. O teu posto Vitória. Aqui de Água Branca. Aqui na saída de Água Branca. Aqui na saída de Água Branca. Posto Vitória. Aqui na saída de Água Branca. Agora salta. Aqui? Da lado da China. É galera, por aqui também tem um retão, show de bola. Tá nobrado o tempo, né? Amassada limpa, tudinho aí. Resilência por aí, por todo canto. A gente vai ver se esmarta. Resilência aí. Aqui nós mostra tudo, né galera? Ao vivo e a cor. Pra vocês aí nesse sertãozão, nesta manhã sertaneja, quando o vaqueiro tá tirando seu leite, já terminaram, né? Pra tomar seu café qualificado com aquele cuscuz quentinho, com maçã na hora. Ah, é só alegria. Pois é galera, aqui é uma parte da energia eólica. Complexo eólico, sobe aí galera, por aí acima, lá tem as torres da eólica. Só que ninguém tá vendo ainda, né? Mas é só um pano de tempo que estão as carretas, só pra dar com aquelas celes. Mas é assim mesmo, aqui na direita que estão mexendo tudo, esses altos por aí, né galera? Tá fazendo aí cavalo aí. Tá fazendo aí. Tá fazendo aí. Tá fazendo aí. Vamos lá. Vamos lá. A garoba, esse palco que vocês estão vendo aí. Vai ter um rio naquela... Que coisa alta ali, galera, que é o rio Vaza Barrilho. Já passei lá para carregar lá no outro lado, nessa fazenda. Vai de cima. Tão fazendo aí que se aproxima aí no lado direito. Tchau. 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 Tanto lá como aqui tem a outra entrada, isso aí é carregado por aí. É galera, é isso aí, é cor e cacete, tá calipal, tá calipal. Tanto lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É galera, primeiro nós subimos aqui e passamos por aí e por cima desse barranco aí Aqui era uma areia que atolava os caminhões Passamos por aí por cima dessa estrada aí Aí depois que fizeram a pista ficou uma benção aí né galera Subia lá e saia aqui Pois é galera, valeu então, forte abraço Deixe lá seu like Seu joinha Tchau 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 Tchau